Oi, Neds, tudo bem? Eu sou o Will e hoje estamos num cenário um pouco diferente, com sol, praia, calor, porque vamos conversar com os participantes de Soltos em Salvador, que estreia dia 24 de fevereiro no Prime Vídeo. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero te pedir aquele favorzinho. Você que tá assistindo esse vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal da Next Level e também ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu assisto Soltos desde a primeira temporada lá em Floripa e é ótimo acompanhar todo esse rolê, as pegações e também, obviamente, as tretas. Mas ainda é mais incrível estar aqui com eles, Hugo Gloss, VTube, John Drops, Felipe Tito e os participantes pra contar tudo sobre essa nova temporada. E a minha primeira pergunta já vai direto pros comentaristas. Eu queria saber de vocês se teriam coragem de participar dessa loucura que é Soltos. Eu já vou responder que não, porque eu sou uma pessoa que não ia entregar nada, que eu sou muito envergonhado, não ia conseguir fazer nada com a câmera. Ô gente, é que eu sou 8,80, né? Não. Mas agora tem uma filha, agora que eu sou mãe, quando ela estiver maiorzinha, não sei se eu ia querer que a minha filha visse eu lá, entendeu? Porque ela ia querer ser, ô mãe, nanana... Mas também, o meu reality não foge muito, né? Porque as coisas que eu fiz também, eu sou muito boa. Então, eu acho que eu iria assim, se eu estivesse solteira, né, gente? Pelo amor de Deus. Se a sua filha chegasse e falasse assim, mãe, Soltos e Salvador 36, a terceira... Vocês falaria o que pra ela? Ah, deixaria com certeza. Com certeza, tem que viver. Tem que ser feliz. Tem que ser feliz, é experiência, tem que viver, você acha? Logo eu, logo eu. Logo eu que baixei 46 em uma noite, gente. Pelo amor de Deus, né? Vai viver, filha. Agora ela vê a mãe, talvez, eu não sei se eu reagiria igual, entendeu? Quem sai comigo no rolê sabe que a minha vida de um rolê dá um reality show. Porque dentro de um rolê tem briga, tem pegação, tem discórdia, tem tudo que acontece. Então, eu participaria. Agora eu queria ter, pelo menos, a autoridade de editar, entendeu? Aí é muito fácil. Aí você compra o Prime Video, né? Você compra a edição com o Prime Video e editar a minha parte. O Murilo participou das duas temporadas anteriores, mas a Loirão é lá da primeira temporada. Então, eu queria saber de você qual a principal diferença que você sentiu voltando pra uma terceira temporada e se mudou muita coisa. Foi uma surpresa pra mim voltar pros Soltos. Porque quando eu gravei Floripa, na segunda temporada eu comecei a namorar e pra mim era um ciclo encerrado. Então, eu tava solteira quando surgiu o convite pra voltar pros Soltos. E eu queria fazer tudo diferente, aproveitar muito mais, curtir muito mais. E pra mim, Soltos em Salvador foi épico, histórico, todo mundo curtiu muito. Foi outra vibe, tava todo mundo pra pegar e descobrir que eu sou muito ciumenta. Mas não tem problema. Mas também sou desapegada e é uma compulsão mental. Mas pra mim foi incrível curtir Salvador. Foi muito divertido conhecer a galera. E o convite, com certeza, foi uma surpresa pra mim, pra voltar. E olha que a gata aproveitou bastante, né? Mas agora eu queria saber também dos novatos. Como que foi essa experiência de se ver pela primeira vez na TV? Eu me senti apavorada. Mas à medida que foi passando, que eu fui vendo e tal, na verdade eu fiquei assustada comigo em alguns momentos. Mas eu acho que foi muito leve. Eu levei tudo na brincadeira pra mim mesma, né? Eu fiquei me olhando e falando, calma, eu tava de férias, eu tava de férias. Calma, tá de boa. Bom, confesso que eu fiquei com um pouco de vergonha. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. A gente meio que reviveu tudo aquilo assistindo. Foi muito bom, foi incrível. E agora, por outro lado, eu achei ruim. Porque a gente se olha e pensa assim, meu Deus, eu tava louca daquele jeito. Como que deixaram nove loucos reunidos? Quem que juntou isso, pelo amor de Deus? Eu tô bem ligado também, porque eu estalqueio vocês nas redes sociais. Que alguns começaram a namorar. Queria saber como que é explicar o reality pro atual. Antes de pedir ela em namoro, né? O nome dela é Rayane, é maravilhosa. Fala, Rayane. Obrigado, tamo junto. Foi avisar pra ela que eu tinha gravado solto. Só que a questão não é a pessoa. Mas assim, quem assiste, já mandaram algumas coisas pra ela já, né? Que pra mim é a mesma coisa. E diálogo é tudo também, né? Ainda mais pra eu namorar uma mulher, né? São duas mulheres numa relação. Eu acho que isso também vai pegar muito, principalmente por, ah, ela tava ali na cama com o cara. Sabe? Então, eu acho que diálogo dentro de uma relação é tudo. Ok, sinceridade é tudo, né? Mas na hora de explicar pra família, como que faz? A minha mãe achou o máximo. Quando eu saí do reality, ela tinha print. Que eu não sei de onde ela tirou uns print. Que eu acho que assim, minha mãe nem é da internet. Nem é, tipo, nem sabe mexer direito. Enfim, então minha mãe foi muito de boa. Ela curtiu pra caramba. Ela falou, vai mesmo, se joga. Gente, eu falei pra minha avó, pra minha mãe e tal, que eu tava indo pra um retiro espiritual. Só o meu pai sabia que eram os outros. Só o meu pai. Só que ele não sabia qual tipo de programa e etc. Aí eu fui, falei pra minha avó, tô indo pra um retiro espiritual e tudo. Deu dez dias que eu tava lá, um jornal de Belo Horizonte, jornal, eu não sei o nome, também não vou citar. Mas postou lá, de BH direto para pegação. Minha avó, seis horas da manhã, foi comprar jornal e me viu. Só que ela não conseguia ler. Aí ela pegou o negócio e colou na geladeira. Aí tava contando lá um monte de coisa. Minha mãe viu tudo. Eu imagino que pra VTube deve ter sido bem mais fácil explicar o outro reality que ela participou, né? Mas, VTube, como que é estar agora nesse lugar de comentarista? É muito diferente, é muito mais fácil ser comentarista. Nossa, mil vezes. E eu acho que em alguns momentos me veio um feeling, assim, de... Eu sei o que eles estão passando. Nossa, quando eles saírem, eles vão repensar duas vezes. Ou, tipo, eu faria a mesma coisa e depois... Então, eu tenho um feeling. O meu reality foi bem diferente, né? Mas, mesmo assim, acho que o fato de estar sendo gravado... Meio que importa, mas chega um momento que você esquece. Tipo, você tá vivendo ali. Então, gente, todo mundo erra com a câmera desligada. Então, por que ligada a gente não vai errar? Então, eu, no meu reality, saí arrependida de muita coisa. Triste com muita coisa. E feliz com outras. Então, foi um processo de autoconhecimento. Mas eu vejo que todos aqui saíram parecidos. Tipo, assim, aproveitaram aquilo pra ter uma reflexão, um autoconhecimento de algo. E mais que isso, fazer amizade, se divertir, que é sobre soltos. Então, é muito legal estar participando como comentarista. Porque meio que parece que eu sou um pedacinho ali de uma terapia até pra mim, sabe? Tipo, nossa, eu entendo eles. Eu tenho mais uma perguntinha pros participantes. O que vocês esperam que o público sinta assistindo soltos em Salvador? Posso responder? Eu acho que é a energia da Bahia. A energia de estar num lugar diferente e poder passar isso além da televisão. Eu acho que... É, eu digo mesmo. Representatividade cultural. A gente vai poder realmente estar vivendo... Na verdade, vocês vão poder estar vivendo o que é estar em Salvador, velho. Com a galera, comendo água, tendo noção de gíria, dialeto, termos. Enfim, no geral mesmo, vai ser lindo de ver. Lindo. Pra gente finalizar, eu queria fazer uma brincadeirinha com o John Drops. Pra gente entrar naquele clima do reality. Então, me responde aí. Quem do elenco de soltos você beijaria, casaria e esqueceria em Salvador? Uma vibe assim... Vou deixar ele lá pra curtir as férias mais um pouquinho. Que pergunta! Vé, essa pergunta é horrível pra fazer pro John Drops. Qualquer coisa que se mexa, ou nem que se mexa, ele beijaria. Eu acho que... Ai, gente, casaria, eu acho que eu casaria com... É porque eu não quero dar spoiler. Não, velho. Mas eu acho que eu casaria com o Murilo. Só pra fazer com você. Sim, é preciso falar. Ele tá no interesse, viu, gente? Ele tá no interesse. Eu pegaria a Loirão. Que Loirão é muito porra louca. Eu amo essa energia de Loirão caótica. Ela é a nossa Patricinha de Beverly Hills. E deixaria em Salvador... Eu deixaria em Salvador pra me representar. Porque esse ano eu não vou passar carnaval em Salvador. Eu deixaria o Edu pra me representar lá. Muito obrigado! Inclusive estarei lá dia 16. É pra você barrer em Salvador por mim. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Nos vemos no dia 24 de fevereiro. Na estreia de Soltos em Salvador, no Prime Vídeo. Não percam! Beijo, galera! Beijo, gente! Valeu! Tchau, tchau! Falou, falou! Tchau, família pra mim! Muito nóis! Até a próxima!